Fala dinossaurinhos e dinossaurinhas do canal Dudu Rex Oficial, tudo bem com vocês? Aqui tá o papai, tá meio escuro aqui, mas dá pra ver, aqui é o Dudu. Fala dinossaurinhos e dinossaurinhas. Beleza gente, a gente tá aqui num supermercado, não podemos falar a marca né, ou vamos falar, não sei, mas a gente, peraí, a gente tá aqui, vem cá Dudu, estamos aqui porque nós vamos pegar sabe o que, bolinhas de Pokémon, vamos lá então hein, agora nós vamos colocar a máscara porque nós vamos chegar perto do mercado né, todo cuidado é pouco nesse tempo, é por causa da pandemia, isso aí, mas vamos lá, vamos ver o que que vai sair hein, já já já, vai. Esse daí? Qual que é esse? Não, não, tá um romântico pô. Funciona assim ó, você coloca duas moedinhas de um ré a um desse lado, coloca o outro, tira, e ela sai aqui embaixo. É. Vamos lá ver? Sim. Pronto gente, já pegamos os dois Pokémons, agora a gente vai abrir lá em casa, já voltamos com vocês, já já. Fala pessoal, estamos de volta aqui, vamos lá né, abrir os Pokémons, as Pokébolas, mas primeiro vamos dar uma olhadinha ali ó, depois a gente vai mostrar com mais detalhes, todos esses Pokémons. Todos esses Pokémons. E o Squish do Pikachu aqui. O Squish do Pikachu. Beleza? Vamos então abrir. Essa aqui. Beleza? Vamos abrir então a primeira Pokébola. Grita comigo, vem Pokébola, abre Pokébola. Pokébola vai! Vamos ver. Vamos ver qual que é. Eu acho que é um repetido hein. Vira! Um miau diferente! Um miau diferente! Pega lá o seu miau. Olha lá. Cadê o miau? Vou pegar os dois miaus. Olha aí, olha aí. Três miaus diferentes. Olha lá, o miau veio diferente ó. É. Qual miau que você pegou hoje? Esse aqui. Mostra para a câmera. Aqui ó. Vira ele. Você vê pessoal ó. Vê ó. Esse é mais molinho. Esse é muito duro. Esse é mais ou menos mole e duro. Beleza. Bora para a próxima Pokébola. É. Vamos lá hein. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que é repetido também. Ah. Mas não tem problema. Não pode ficar. Não foi dessa vez. Cadê o que é repetido dele? Vamos ver se é igual. Igualzinho, igualzinho, igualzinho. Não foi dessa vez. Vamos ver se tem alguma diferença. Essa. Esse é um pouco mole e esse também. É. Agora pegue todos os outros lá. Vamos finalizar colocando todos os seus pokémonzinhos aqui. Beleza? Já sei. Não. Não. Pois é pessoal. Acontece, né? Acontece de vir repetido. Naquelas maquininhas, né? Eu acho que a gente pegou um do... O Meow é diferente. Mas... O Pikachu também é diferente. Mas o que vem repetido... Acho que foram três personagens só. De todos esses que o Eduardo vai mostrar rapidinho, a vocês só três vieram repetido. Como que é o nome desse cinza aqui? Mincino. É o Mincino. Mincino. Aí veio o Meow. O Pikachu também. Só que ele é diferente. Está vendo? A patinha dele na frente e esse aqui ele está sentado. Eu tinha conseguido também um Mananf repetido. Um Mananf também. Um Sardewry Shine. Sardewry Shine. Está vendo esse aqui repetido, molinho. E aí os outros pokémons aqui. Agora o Meow tem trigêmeos. Agora o Meow verdadeiro, esse molinho, agora tem trigêmeos. Qual que é? Esse foi o primeiro, esse foi o segundo. E esse aqui foi o que a gente catou. Isso aí. Agora vamos ver se na próxima não vem repetido, né? É. Tomara. E ainda, ainda vocês não viram esse pokémon aqui. Esse aqui foi o último que ele pegou. Sim, diferente. É o último, né? É o Mega Nium. Mega Nium. É a terceira evolução. É a última evolução da Chicorita que evolui para Belife. Depois evolui para Mega Nium. Sim. E é isso aí, pessoal. Vamos ver o que vem nos próximos vídeos aí. De pokémon. De pokémon que vai sair. Beleza? Então dá tchau aqui para o pessoal, Eduardo. Tchau! Ah, mas não se esqueça, hein? Deixa o like aí, ó. Se inscreva no canal. Beleza? Ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. E ó, tem vídeo do Eduardo aí que está bombando, hein? Vamos lá, hein? Assistindo do Super Bé em busca das figurinhas. Legal pra caramba. Vem com a gente. Tchau, pessoal. Tchau! 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 Tchau!